Igor, queria falar um pouco sobre a única ação que deixou os acionistas felizes hoje no Ibovespa, que foi a do Iguatemi, GTA III, que subiu 1,49%, a única ação do Ibovespa que vem fechando agora em alta. Eu queria que você me explicasse um pouco essa movimentação do setor de imóveis. O IFIX hoje subiu 0,06%, uma ação, enquanto todo mundo está em queda, essa ação subindo. Por que justamente hoje essa ação resolveu responder e não foi juntamente com a Maré? Ou foi uma questão apenas do acaso, foi uma sorte, mais gente comprou do que vendeu, etc? Então, acho que hoje o indicador IPCA tenta impactar mais o setor imobiliário. O setor imobiliário passou por um período de bastante volatilidade a partir da possibilidade da reforma tributária começar a impactar de forma direta os dividendos. Tem-se a discussão, e a gente já vem observando principalmente essa discussão nos últimos duas semanas, de que talvez essa reforma não vá passar do jeito que ela foi levada ao Congresso, e que existe de fato uma certa restrição por parte dos congressistas de que essas medidas mais duras no setor vão continuar, vão estar dentro da reforma tributária. Então, isso fez com que a gente já tivesse uma nova reprecificação de todo o mercado imobiliário. A gente teve aquela forte queda logo em seguida ao lançamento da reforma tributária por parte do Ministério da Economia. No entanto, nos dias posteriores, a gente vai ver um movimento contrário, a gente vai ver, de certa forma, um movimento positivo de boa parte do mercado imobiliário. E isso hoje, com a inflação, a gente vê uma inflação levemente desacelerando a inflação ao mês anterior, é importante a gente ressaltar, mas ainda numa tendência autista. E isso tende a impactar o preço dos imóveis de forma positiva. Então, eu vejo hoje um pouco desse movimento muito atrelado a... A gente teve uma leve saída de risco, se a gente for considerar aí uma leve redução do risco. A gente estava muito posicionado em Bolsa, e hoje com esse movimento de baixa, e a possibilidade de a gente ter movimentos mais agressivos, movimentos mais negativos para frente, a gente veio de uma tendência muito positiva para o mercado de Bolsa nos últimos três, quatro meses. Então, essa possibilidade de redução de risco pode levar, inclusive, uma parte desse fluxo para o mercado de imóveis. Eles tendem a ser impactados também por essa redução de crescimento e também pela possibilidade de medidas de isolamento social também. No entanto, eles tendem a ser ativos levemente menos arriscados que os ativos de Bolsa. Então, eu entendo que boa parte do fluxo hoje está atrelado a um indicador IPCA que continua nessa tendência mais altista, o que deve culminar aí para um IPCA ao final do ano mais alto do que o que vinha sendo esperado no último mês. No entanto, a gente também tem esse movimento de redução, de saída de risco aí, com um leve movimento do fluxo de ações para o mercado imobiliário, que tendem a ser um pouquinho, tendem a surfar também na onda do crescimento econômico, mas de forma um pouquinho menos volátil.